Música 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 Vão capotar aí, filho Música Música Mas a gente tem atentos, pode mistrar Música 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 O que você não quer fazer? Não quer fazer um vídeo, né? Não quer fazer um vídeo. É. O que você está fazendo? Vou deixar aqui. Boa. Qualquer coisa, né? Tudo isso. Ó. Já vai. 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 Isso aí, hein? Isso aí. Você é um pressão. Vai. Isso aí. Você é um pressão. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Se você recolher esse braço aqui, você vai dar medo. Isso, isso aí. Como é que você pode botar a coxinha? Coxa dele, ele tá abrindo toda hora. Beleza, isso. Coxa dele, ele tá abrindo toda hora. Isso tem que ter natural, né? Isso, continua. Continua, isso. Continua. Vai, 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 vai. Bora, Fri. Então o look vai ter que abrir o braço. Vai, vai. Arrastei, vai pra abrir. Se abrir, você passa. Volta. Isso aí, não tem aí. Tem muito tempo ainda. Arrastei, vai pra abrir. Tem justiça, não tem justiça. Vai trabalhar aí. Essa perna dele, ó. Ele tá abrindo toda hora. Pode cair, já, ó. Viu nisso. Corre, corre. Vai trabalhar essa coxa esquerda dele. Vai trabalhar a coxa esquerda dele. Vai defender nela. Vai defender nela. Vai defender nela. Acabar a coxa esquerda dele. Acabar a coxa dele. Acabar a coxa dele. Acabar a coxa dele. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Vai ter que abrir a coxa esquerda dele. Muitos viram a coxa. Tem que abrir. Vaiampar a coxa esquerda. Vai retraso aqui. Vai botar na coxa esquerda, hein? Não tem rad enthusiasm. Vai treinar a coxa esquerda. Viu? Vai botar a coxa esquerda. Vai colocar na coxa esquerda. Vai botar a coxa esquerda. Ele tá abrindo oم. Entendorrei todas as varelas. Tá abrindo! O avir tá segurando, mano. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. 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 Um minuto.